Estamos na terra de Alexandre o Grande e Madre Teresa de Calcutá. É isso aí galera, a gente está aqui na Macedônia do Norte e é daqui que a gente vai começar a nossa road trip pelos países dos Balcãs. Para quem não sabe, os países dos Balcãs ficam aqui na região sudeste da Europa, são muito bonitos, tem paisagens naturais incríveis e ainda são pouco conhecidos por nós brasileiros que gostamos de viajar. E de cara, uma informação que você precisa saber é que países como o da Macedônia do Norte não fazem parte da União Europeia, mas mesmo assim você pode visitar com o seu passaporte brasileiro válido e ter um visto de turista por 90 dias para passear por aqui. Mas fica tranquilo que nesse vídeo você vai ficar sabendo tudo o que você precisa saber para visitar a Macedônia do Norte e nos próximos também outros países aqui da região dos Balcãs. Então deixa um like, se inscreve no canal e bora lá junto. E uma curiosidade sobre a Macedônia do Norte é que aqui não tem McDonald's. Vocês pensaram nisso? E tem países que não resistem a McDonald's, mas tem Burger King, viu? Tchau, tchau! E aí, bom? Muito bom, gente. Milho assado na rua aqui na Macedônia. 70 dinários, cara. É muito barato. Mais ou menos um e pouco, né? É. Mas, cara, tudo aqui. Isso aí que eu ia comentar. Uma grande vantagem de você vir pra esses países, mano, é que é muito mais barato. É impressionante. Hoje a gente tomou o café da manhã quando a gente chegou aqui. Cara, a gente comeu, tipo, ovo tudo, assim, o café da manhã completo com o café, com o cappuccino. E saiu 15 euros pra nós três. Três pessoas. Então, tipo assim, seria no mínimo 15 euros em outro país da Europa. Por pessoa. Por pessoa, com certeza. As melhores épocas pra você vir aqui pra Macedônia são no verão, primavera e outono. Preferencialmente ali entre maio a setembro. Pra você aproveitar o clima mesmo, porque se você vier no inverno você vai vir com outra proposta. Uma proposta mais de neve, enfim. E aqui, apesar de não ter praia, tem muitos lagos. Principalmente ali no cânion de Mática e no Ocrid, em português, se não me engano, que são bem famosos, né? E dá pra você aproveitar, mergulhar e tudo e curtir bastante lá. E uma coisa muito boa também daqui da Macedônia. A gente tá na Scope agora e como o Rafael falou ali comendo milho, aqui é bem barato. Muito barato, na verdade, comparado às outras cidades, né? Os outros países aqui da Europa. E um real é que vale a mais ou menos 12 dinar, que é a moeda deles, né? Que é o dinar macedônio. E uma dica muito importante é, apesar de aqui eles aceitarem cartão em alguns lugares, em bastantes lugares, a gente também já foi em vários lugares, inclusive em um restaurante que não aceitava cartão. E aí, a gente quis pagar em euro. Até nesse lugar eles aceitaram em euro, mas eles deram um troco na moeda deles. Mas a gente foi em outros lugares que eles não aceitavam. Tinha que ser na moeda deles em cash. Então, ou traga dinheiro já trocado, ou saca aqui no ETE mesmo que tem como você colocar o seu cartão e já sacar na moeda deles. E o idioma aqui da Macedônia é o macedônio. Todos eles falam macedônio. É uma língua parecida com um búlgaro. Inclusive ela é de origem slava. Assim, basicamente, ou seja, traduzindo, você não vai entender nada que eles estão falando. A não ser que você fale, tipo, russo. É, a não ser que você fale um russo, por exemplo, porque até o Bom Dia é o Dobredem, Dobre... Dobre Ultra, Boa Tarde, Dobre Notte, enfim. E o Spasiba pra Obrigada. Não sei se vocês sabem essas coisas, mas a gente vai aprendendo nessa vida de viagem. Mas, de fato, é possível ter uma comunicação com eles em inglês. E até, assim, na base da mímica rola o pai do Rafael. Eles são muito simpáticos, mano. O pai do Rafael tava falando lá com o cara do milho em português e o cara tava resplombendo ele em turco, sei lá o que tava acontecendo ali. E tava rolando. Eles são simpáticos e receptivos. Então, você consegue, tipo, o que você quer, sabe? Apesar da comunicação ser uma loucura. Cara, a gente ia até falar sobre isso mais pro final do vídeo, na verdade, né? Porque a gente tá tentando passar as curiosidades mais básicas, mas agora foi impossível, gente. A gente parou num lugar que foi a casa onde nasceu a Madre Teresa de Calcutá, cara. Ela nasceu no dia 26 de 8 de 1910. E pra quem não sabe, ela foi uma figura muito importante, cara. Ela foi, inclusive, beatificada depois de morta. E ela ganhou também o prêmio Nobel da Paz. Ela criou uma congregação de missionários que faziam caridade pras pessoas mais necessitadas do mundo. Então, ela foi pra Índia, ela foi pra Rússia, ela foi pra vários lugares, ajudou muitas pessoas até chegar ao ponto de ganhar um prêmio Nobel da Paz e ser beatificada, cara. Ou seja, virou santa, né? E aqui bem no centro da cidade de Escópia tem uma estátua gigantesca fazendo referência ao Alexandre o Grande, né? Que foi o imperador do Império Macedônico da Antiguidade, que foi um dos maiores do mundo, da história do mundo, né? Que cena é essa, cara? Esse monumento, ele é incrível, gente. Eu acho que não dá pra ver a dimensão dele, mas é muito detalhes, tem todos os soldados aqui embaixo, os leões aqui, é tudo uma, cara, uma fonte linda, assim. E no fundo aqui com a bandeira aqui da Macedônia e a silhueta lá das montanhas. É incrível esse lugar, é muito mais do que eu esperava. Nossa, a comida deles é muito boa. Esse aqui, que é aquele difícil de pronunciar, eu achei muito bom. É uma carne com cogumelhos e queijo, basicamente. E eu não sei, o molho dele me lembrou alguma coisa meio asiática, porque é meio agridoce. E esses aqui, eles são com pimentão, né? São muito bons. O avijar é melhor do que o fundib. Sei lá o que eu falo. Quando a gente chegou aqui em Escópia ontem, a gente chegou muito tarde, a gente alugou um hostel, que era um hostel box. Eu vou botar uns vídeos aqui na tela pra vocês verem, porque é bem legal. Custou 8 euros a noite, a gente vai botar o link na descrição aqui, caso vocês tenham interesse em ficar. É uma opção bem barata mesmo, fica no centro da cidade, fica muito bem localizado. E hoje à noite, a gente alugou um quarto de hotel pra mim, pro meu pai e pra Luísa. É pra três pessoas, como vocês podem ver, bem confortável, com o quarto condicionado e tal. Não é ruim a localização, fica mais ou menos 10 minutos de carro do centro. E pagamos 36 euros por uma diária, porque... Uma diária, 36, pros três, né? Sim, pros três, exatamente. Com café da manhã. Com café da manhã incluso, né? Então, muito boa. E cara, outra coisa, que é a segunda coisa que eu ia falar. Hoje a gente vai experimentar a raquija, que é a bebida típica aqui da Macedônia, que é uma espécie de cachaça deles. Hora de provar a cachaçinha raquija. Gostei, né? Cachacinha Macedônia. Rafael não gostou. Mas tomou toda. Você virou? Não era pra virar? Não sei. Caraca, cara. Mas é gostosa ou não é? Eu, parece cachaça mesmo. Cachaça mesmo. Mas eu tomei um golinho só pra... E é doce, é o quê? Não, é bom. Agora que eu tomei demais, né? Eu devia ter tomado um pouquinho. Bom dia, café da manhã. Esses dois estão se abraçando. É, claro. E olha só, a mesa do café da manhã. Eu tomei um super coffee. E a mesa do café da manhã já vem assim pronta com suco, manteiga, uma geleia e pãozinho. E olha o que vem aqui pra servir. Tem queijos, presunto, ovo, tomate e pepina. E agora começamos o real oficial nosso road trip. Gente, a maneira mais comum de você chegar na Macedônia ou é pela capital, na Escóbia, ou por Tirana, na Umbânia. E aí vim de carro pra cá. Como a gente mora em Malta, por incrível que pareça, tem voo direto de lá pra cá. E é barato pela companhia aérea UIS, que é uma companhia de baixo custo, com cerca de 20, 30 euros, sem bagagem. E você já consegue vir pra cá direto. E a outra maneira é por Tirana, que é onde tem mais voos dentro de capitais grandes da Europa. Por exemplo, se você tiver vindo de Roma, de Paris, enfim, Lisboa, normalmente tem voo direto de lá pra Umbânia. E aí a galera de lá pega um carro e vem pra cá. Mas a gente tá fazendo o contrário. A gente pegou o carro aqui na Escóbia e vai devolver por Escóbia. Porque a gente vai dar uma volta e aí vamos passar por Orriti, aqui na Macedônia. Depois a Umbânia, Montenegro, Kosovo e terminando. Então o picape e o drop-off são no mesmo lugar. E isso é até uma dica boa, cara, porque isso barateia, né? Porque se você pegar em um país e devolver em outro, normalmente você tem uma taxa pra devolver o carro em outro lugar. Mas vamos lá pros preços. Então, a gente fechou pela companhia Interways, que tinha um review bom pelo booking. Nós pagamos, desculpa, 354,20 euros para 11 dias de aluguel. Depois também a gente pagou 35 euros pra cruzar cada fronteira. Então a gente pagou 35, tanto a Umbânia, quanto o Montenegro, quanto o Kosovo. E 27 euros no motorista extra, porque o pai do Rafael tá dirigindo, mas o Rafael também vai dirigir. E uma coisa muito importante saber é que você tem que pagar um depósito, que é o calção. No nosso caso, a gente não é uma pagar, eles meio que trancam o dinheiro no seu cartão de crédito. Então foi 500 euros por essa companhia. E o cartão de crédito tem que ser no nome do motorista principal. E tem que ser o cartão de crédito. E tem que ser o cartão de crédito. Não pode ser cartão de débito, não pode ser dinheiro, não pode ser nada. Tem que ser cartão de crédito. E outra coisa importante, quando você for cruzar a fronteira, tenha certeza de quanto você pagou lá, que você tem um documento comprovando as fronteiras que você tá cruzando. Porque pode acontecer de não estar comprovando os nomes dos países e eles não deixarem você cruzar a fronteira, tá? Tá bom esse mate aí, pai? Tá, bem bom. Fui eu que fiz hoje. Ele é bem criterioso com mate. Mas olha aí, tá bonito. A estrada aí, gente, tá bonita também. A gente chegamos em Orrida agora. Olha o apartamento que a gente pegou também por 36 euros. Olha a vista que tem na sacada, cara. 36 euros pra nós três, tá, gente? Olha o tamanho desse apartamento. Aqui o tamanho da sala. Cozinha. Aí pedi, tipo, sal, pimenta e óleo. Eles deram sal, pimenta e óleo pra gente. Pra cozinhar. Ar-condicionado na sala. Dois quartos. Um quarto aqui, ó. Bem bom. E mais esse quarto bem grande aqui também, ó. Cara, 36 euros, mano. Esse país tá muito... Pro nosso padrão tá realmente muito barato. Pra dar um hidropeu, na verdade, né? Olha o carrinho, gente. Que aquela hora a gente tava dentro do carro, não dá pra filmar ele. Mas é um carrinho bem legal, cara. E ele é bem confortável. Tem ar-condicionado e tal. Achei muito bom. E outra coisa que eu ia comentar é que aqui a gente percebeu em Yohit, que não é essa grande cidade grande, né? Que é próximo ao lago, que a gente vai ali agora mostrar pra vocês. Eu notei que as pessoas... Meu pai tá comentando muito. As pessoas plantam muita coisa, ó. Se você vê aqui, ó. Pimentinha. É... Na beira de casa. Tomatinho. Cara, todas as casas têm seu próprio coisa, ó. Tipo, plantando uva. Aqui também tem pêssego, ó. Então as pessoas têm muito esse hábito aí de plantar coisas. É tudo muito fresco, muito gostoso. Tipo, no restaurante tu sente isso. Chegamos aqui no lago de Orrídio, o lago mais antigo da Europa. Tem cerca de 4 milhões de anos de idade. Sem noção o quão antigo é isso. E a gente vai fazer um passeinho aqui nesse barco. O barco é muito bom. É meia hora de passeio pelo lago e custa 25 euros pra todo mundo. É, a gente pagou 25 euros pra nós três. Mas também tem uma opção de você pagar 25 euros por pessoa. Só que é só as 10 e meia da manhã. Porque são 6 horas de passeio. Aí são 6 horas de passeio pelo lago. Aí eles passeiam em vários pontos do lago. É, eles estão em vários pontos famosos do lago, né? Cara, já parou pra pensar que tem um lugar que nem esse aqui fantástico. Com água azul, assim, com um lago milenar, não, de milhões de anos. E, cara, a gente vai pra Suíça, vai pra vários lugares, né? Famosos com praia e tal. Sei lá, a galera quer ir pra Grécia. Cara, aqui tem praia também. A galera tá tudo lá na praia, lá aproveitando. E, gente, economicamente não tem como não comentar. É extremamente mais barato. Não tem comparação, não tem comparação. Cara, é uma cordilheira de montanhas, assim, infinita. Tipo, é muita montanha, né? E isso não é só aqui também. A gente já sabe que, tipo, nos outros lugares do Balcãs também é assim, né? Incrível, cara, incrível. E falta material online sobre isso aqui, cara. Porque você procura, tipo, e não tem, você não vê tanto, sabe? Se tivesse mais, assim, as pessoas iam se encantar mais. Ó, gente, o lago todo, ele é bem grande, ó. Pra você cruzar ele reto pra lá, naquela direção, que é na direção da Albânia já. Do outro lado já é a Albânia. É um pedacinho lá do lago pequeno, ficou pro lado da Albânia também. São 35 quilômetros, leva mais ou menos uma hora com esse barco aqui. Mas pra fazer toda a circunferência, tem 120 quilômetros, que é esse passeio que eles fazem em 6 horas. Mas, cara, poxa, é incrível, gente. Incrível mesmo. Ó, gente, uma coisa que meu pai reparou. Cara, essas construções são muito antigas, ó. Eles não usavam ferro. Então tá tudo a estrutura feita com madeira mesmo. Tipo, não tem viga, sabe? Não tem ferro. É muito antigo. Olha só, isso aqui é muito antigo, na verdade. Loucura, né? Achei agora aqui, gente, essa casa foi construída, é da família Robbev, que era uma família de mercantes aqui, muito importantes aqui da região do Lago Orrit. E foi construída em 1864. Por isso que ela tem essa, é muito antiga, né? Então, pedimos uma saladinha normal, né? Com baterraba, cenoura, enfim. Esse aqui é o pimentão recheado, que é típico daqui também. Com carne e tal. É, com recheada com carne moída, e aí tem sour cream aqui, e essa aqui é a moussaka, que é outra comida bem famosa, tradicional aqui. Batata, cogumelos. É batata com queijo, cogumelo e carne moída. Tudo isso aqui deu 18 euros. Vamos comer o pimentão. Muito bom? Muito bom. Era o mesmo. E a moussaka? Moussaka? O recheio é o mesmo recheio. Só que um tem o pimentão, um pouco tem a batata. E achei muito bom esse negócio aqui, sour cream, de um lado. Fica muito bom. Combino. Combino. Gente, não sei se vocês sabem, mas essa aqui é uma das zonas de maior atrito que tem, principalmente político, em toda a Europa. Eles faziam parte da Yugoslávia ali, entre os anos 60 e os anos 90. E anteriormente, eles já fizeram parte do Império Turco Otomano. E antes, antes mesmo disso, lá na época dos gregos, eles fizeram parte daquele grande império da Macedônia, que era do Alexandre o Grande. Inclusive, tem uma celeuma em relação a isso com os gregos, porque os gregos não aceitam a hipótese de que o Alexandre, na verdade, faz parte da Macedônia do Norte. Porque na Grécia, tem também uma região que se chama Macedônia, que é um estado deles, né? E eles afirmam que, na verdade, o Alexandre o Grande fazia parte da Macedônia histórica, que era aquele império incrível. E tem sentido essa reclamação deles, porque, na verdade, os povos que vieram pra cá depois, eles eram eslavos. Então, tipo, são povos diferentes, que nem faziam parte da cultura grega. E o Alexandre o Grande era realmente um grego, tipo, inclusive ele era discípulo do Aristóteles, né? Então, faz sentido essa tese deles. Mas eu queria também comentar que, cara, deu pra perceber essa questão política, assim, conversando com as pessoas. Assim, se você fala, por exemplo, que tu vai pra Kosovo, vai ter gente que vai te falar, ah, o que tu vai fazer lá e tal, é um lugar ruim e tal. E vão ter outros que vão dizer que não, que é tranquilo e tal. Isso é tudo uma questão política, porque a Sérvia, por exemplo, não quer que Kosovo se separe da Sérvia. E aí, tipo, tem pessoas daqui que não querem isso, tem pessoas daqui que não gostam das pessoas da Albânia, porque as pessoas da Albânia têm cultura diferente. Muitos são islâmicos, por exemplo, e o pessoal da Macedônia é católico. Então, tem muitas coisas, assim, que a gente não tá adaptado. Essa briga não é nossa, a gente tá realmente, tipo, até o cara tava falando pra mim, eu falei, cara, eu tô te escutando, mas não é que eu não me importo. Mas é que, tipo, realmente essa briga não é minha, eu não vou me meter nisso, né? E só pra fechar, né, inclusive, o nome Macedônia do Norte, antes eles chamavam República da Macedônia, só que a Grécia, cara, ela não aceita que a Macedônia se chame Macedônia. Então, eles tiveram que mudar pra Macedônia do Norte, pra Grécia, então, aceitar, porque eles tão com um pedido tramitando pra entrar na União Europeia, né? E agora eles têm um outro problema, que a Bulgária não aceita eles, não quer aceitar eles na União Europeia, então, eles tão travando esse duelo aí que já é longo. Galera, olha essa água, é impressionante, mano, uma água geladinha, gente. Ah, e eu quero falar a curiosidade, a gente vai tentar comer, mas não sei se vai ser possível aqui, porque tem que convencer todo mundo, porque é caro. Mas assim, gente, aqui tem uma truta que só dá aqui, chama Truta do Lago Horrindo. Eu topo, porque a gente já viu, custa 50 euros, mais ou menos, a gente vai ver se a gente acha... Mas dá pra todos os três, né? É, 50 pros três, a gente vai ver se a gente acha mais barato, mas eu topo pagar, porque... Vocês viram, né? A gente tá pagando barato em vários lugares, em tudo, hotel, tá tudo muito barato. E, pô, é uma truta que só existe aqui. É. Já tentaram levar a truta pro Canadá, né? Não, é porque assim, cara, já tentaram levar a truta pro Canadá, pra ver se nascia lá, porque ela tem um sabor diferente. E ela não dá, porque parece que ela se alimenta de planktons que só tem nesse lago aqui. E outra coisa que eu ia falar, cara, a gente entrou num lago na Suíça, é lindo, maravilhoso, não tô reclamando. Mas aqui é igual. A única diferença é as montanhas mesmo, que são diferentes em volta, né? E você vai pagar infinitamente menos. Gente, é impressionante. Gente, esse lugar aqui se chama Bay of the Bones, e ele era um antigo acampamento que foi feito em cima de palafitas, né? Só que, cara, isso aqui é da pré-história, é de 1200 até 700 antes de Cristo. É muito antigo, é da era de bronze e daí do início da era de ferro, lá dos tempos pré-históricos. E, cara, eles descobriram isso aqui em 97, através de pesquisas arqueológicas embaixo da água. Eles acharam vestígios e recriaram essa vila, cara. Só que, mano, esses caras escolheram o lugar certo, né? Provavelmente eles escolheram na água pra se proteger de animais. Eu imagino, né, gente? Porque aqui tem urso aqui, numa, tipo, uma selva fechada antigamente devia ter muito mais. E também por causa da pesca, né, e tal. Mas, cara, é um lugar, assim, hoje pra você visitar tem que vir, gente. É fantástico, é... Se você passar aqui pelo lago Rit, tem que passar nesse lugar. E a entrada aqui custa 2,50 de euro. Não custa nada, cara. Se fosse na França, ia custar 20 euros. E fica aberto das 9 da manhã às 3 e meia da tarde. Então, é, tente chegar de manhã mesmo, porque a tarde fecha. É, mas assim, não dá pra tomar banho e tal. É, não pode... É um lugar pra você ver, parte histórica, mas tem a estrutura ali de café. Inclusive, a gente tá louco pra tomar café, porque agora é de manhã, né? Não sei se vocês perceberam, mas é que trocou direto o dia, tipo, trocou da noite pro dia do nada. Ó como é que eram as casas, ó. Era uma madeira trançada, dessa forma aqui, e depois tacava barro em cima, né? Que ficava tipo um... Cara, é a mesma lógica do ferro e cimento, né? Ferro, tijolo e cimento, né? Ferro, tijolo e cimento, né? A gente chegou aqui na região do Monastério, estamos indo em direção ao Monastério. Já estamos quase na Albânia, né? É, é na fronteira com a Albânia. Pra entrar aqui, você paga 150 dinar, que é cerca de 1 euro pro carro. Não, você paga 50 dinar. Ah, desculpa, 50 dinar, que é cerca de 1 euro pro carro. E aqui também você vai ver a nascente do rio, do lago, né? E assim, gente, eu tô muito apaixonada por esse lugar. E a estrutura daqui, especificamente da onde tá o Monastério, na minha opinião, é uma estrutura suíça. Assim, tudo podadinho, sabe? Todas as gramas, as árvores, assim, perfeito, perfeito à vista. O café daqui é muito bom. É, a gente tomou um café mó gostoso ali na beira do lago. E é um lugar que dá pra você passar o dia inteiro. Porque tem uma área que você pode ainda botar, tem uma, é, botar a guarda-sol e tal. Passar o dia ali, mergulhar, é bem gostoso. Isso é uma coisa que tem que saber. Porque lá no BF The Bond você não pode mergulhar. Então é uma coisa realmente pra você passar uma meia horinha e ir embora, passear. Aqui não, dá pra você passar o dia, fazer um piquenique, muito bom. Chegamos na nossa última parada da Macedônia e dos Balcãs. Na verdade, assim, a gente fez a parte de Skópia e de Orif no começo da viagem. Aí a gente deu toda a volta, em todo o trajeto que vocês vão ver nos próximos vídeos nas outras cidades. E agora a gente voltou pra cá pra poder pegar o voo de volta pra Malta, que inclusive é voo direto. E aí há 15 minutinhos da cidade e 40 do aeroporto tem o Cânion de Matka. E aí a gente vai dar uma volta aqui pra ver como que é. E, cara, é muito bonito, natureza pura, né? E aí, você achou bom? Achou a água gelada? É, bem geladinha a água. É a água mais gelada da viagem? É, com certeza. Não, sem dúvida nenhuma. É. Mas é gostoso, né? Botar o pé, pelo menos, mergulhar. Acho que não rola. Olha, só colocando o pé já refresca todo o corpo. É. E aí E aí E aí A galera vem aqui pra passar o dia, tomar sol, fazer piquenique, tem muita gente fazendo piquenique. Eles trazem até tapetes, sabe aqueles tapetes turcos? Tem uns tapetes turcos ali que o pessoal faz, fica bebendo e tal. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui na Macedônia. A gente amou a Macedônia. Agora, como eu falei, a gente já deu a volta inteira, então hoje é o último dia. Posso falar que foi o nosso preferido, nosso país preferido dos quatro, que a gente visitou aí nessa road trip pelos Balcãs. Acompanha o próximo vídeo, se inscreve no canal. No próximo vídeo a gente vai estar na Albânia. Então tá bem famoso no Brasil, vocês vão gostar muito, foi muito legal. Toda a viagem foi incrível. E é isso, assim. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho